Música Suas roupas merecem os cuidados da Clínica da Roupa Equipe especialista em slow fashion, reformas e moda sustentável Música A Clínica da Roupa transforma sua roupa em peças incríveis Música Venha para a Clínica da Roupa, agora em dois endereços para melhor atendê-los Música Rua Coronel Colasso, na subida da Catedral E na Avenida Pedro Zappellini, em frente à Escola Adventista Música